Alexandre Macero, amigo, você me indica alguma lente para gravação de violão clássico? Gostaria de desfocar o fundo em ambiente escuro. Sou leigo no assunto. Obrigado. Bom, aqui já tem uma ótima coerência na tua pergunta, que é, tu tá juntando desfocar o fundo com o ambiente escuro. Essas duas coisas conversam bem quando a gente vai pensar em propriedade ótica de lente. Bom, vamos lá. Sim, posso te indicar, inclusive a gente vai explicar um pouquinho dessas duas propriedades, né? Da questão da luz e da questão do desfoque de fundo nas lentes, tá? A gente tem uma propriedade na lente da nossa câmera que é a abertura, né? É o quanto essa lente vai abrir. A gente tem lentes que abrem mais ou menos do que outras. Por exemplo, aqui eu tenho uma lente, tá? Que é uma lente zoom. É uma lente 24 e ela vai até o 105, então ela tem a que a gente chama de lente zoom, né? Ela vai de uma milimetragem à outra. E a gente tem uma lente fixa aqui, que é uma lente 35 milímetros, tá? Primeira coisa entre essas duas lentes. Essa aqui é somente 35 milímetros, então ela vai me dar um quadro fixo de 35 milímetros. Essa aqui ela vai ter o 35, ela vai desde o 24 até o 105. Então é uma lente muito mais versátil, né? A gente tem, a gente pode enquadrar muito mais fácil. Segunda diferença entre elas. Essa aqui é uma lente f1.8, né? Se não me engano, deixa eu ver uma coisa aqui, se essa aqui é f1.8. Eu lembro que a IF daqui não era f1.8, era f2, mas eu acho que... Cara, onde é que eles colocaram a inscrição na nossa lente? Aqui, f1.8. Temos uma lente f1.8 e aqui a gente tem uma lente f4, tá? O que é o F? O F é o diafragma desta lente. É o quanto ela pode abrir e captar luz. Fs mais baixos, f1.4, f1.6, f1.8, f2, f2.8, são fs com abertura maior. Fs mais altos, f16, f22, f11, são diafragmas mais fechados. Vai entrar menos luz na minha lente. Então a gente já tem aqui a primeira propriedade que a gente vai buscar na nossa lente, que é... Bom, se eu quero uma câmera para ambiente escuro, eu tenho que procurar lentes com fs mais altos. Por exemplo, assim, f4 pode parecer um f alto, mas é um f baixo, tá? É um f que vai entrar pouca... A gente chama de uma lente escura, tá? Ela não é uma lente clara. Lentes claras são lentes f1.8. Eu tenho aqui, por exemplo, uma lente que vai mais aberta ainda, que é um f1.4. Eu tenho aqui umas 56mm da Sony, que é um f1.4. Essa lente aqui, isso aqui é f1.4, que vocês estão vendo. Estou com uma 16mm f1.4. É uma lente que vai me gerar uma grande abertura e nessa grande abertura vai captar muita luz. Então aqui eu poderia gravar praticamente no escuro com vocês que essa lente aqui teria a propriedade de quase enxergar no escuro, que a gente fala assim no mundo do vídeo. E outra coisa da propriedade do diafragma da minha lente é que quanto mais aberto esse diafragma, ou seja, quanto mais luz ele vai captar, né? Quanto mais aberto vai ser, melhor vai poder ser para cenas escuras, mais desfoque de fundo eu vou ter. Ao inverso, por exemplo, se eu usar uma lente em f22, posso pegar essa aqui, f1.8, colocar em f22, eu não vou ter nenhum desfoque de fundo e eu vou ter muito pouca luz entrando na minha lente. Se eu deixar ela em f1.8, lá do outro lado da minha reguinha, eu vou ter uma lente que vai entrar muita luz, mas vai me gerar um grande desfoque de fundo. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lente em f1.4, olha só a questão do desfoque, eu estou com essa mão a um metro do meu rosto, mais ou menos. E olha a diferença focal disso, né? Olha a questão de desfoque, né? Olha como é acentuado esse desfoque. Então a gente tem que procurar essas duas coisas, essa um ponto na nossa lente que é o mais importante. A gente vai procurar lentes entre f1.4, f1.8, f2, para sensores APS-C, que a gente tem mais desfoque. Se vocês não viram, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição de sensores APS-C versus full frame, para a gente entender mais um pouquinho dessa propriedade de desfoque, vamos lá nesse vídeo. Só que por que eu trouxe a questão do elemento da lente zoom versus a lente fixa? Porque as lentes fixas, lentes com milimetragem fixa, uma 35mm, uma 56mm, uma 50mm, como eu tenho aqui, uma 16mm, normalmente essas lentes vão ter fs mais abertos, né? A gente vai conseguir encontrar uma 35mm f1.8, a gente vai conseguir encontrar uma 56mm f1.4. Uma lente zoom, por exemplo, uma 24-105, a gente não consegue encontrar uma 24-105 abaixo de f4. A gente não consegue um f2.8. Então lente zoom, por exemplo, a gente tem uma 24-70mm f2.8, mas esta lente f1.8 ainda é muito mais clara do que uma f2.8, né? Então para a gente entender essa relação, normalmente você está buscando lentes com mais desfoque de fundo e mais qualidade em baixa luz, ou seja, com fs mais baixos, aberturas maiores, fs mais baixos, normalmente você vai para as lentes fixas, tá? E aqui a gente tem uma outra propriedade que é, vamos escolher a milimetragem da nossa lente, né? A gente quer uma lente 16mm, uma 56mm, qual lente eu vou escolher? Bom, aqui eu tenho uma lente 56mm, como eu falei para vocês, f1.4, e aqui eu tenho uma 16mm f1.4, ou seja, ela tem a mesma propriedade de luz, as duas são f1.4. A única diferença é que aqui eu tenho uma milimetragem bem mais fechada, e aqui eu tenho uma milimetragem bem mais aberta. Qual é a diferença da milimetragem que vai me trazer no meu desfoque, tá? A milimetragem ela vai afetar muito o meu desfoque, porque eu vou ter muito mais desfoque em uma f1.4 em uma 56mm do que em uma 16mm. Lentes grandes angulares, né? Que é a 16mm, 24mm, são lentes que abarcam muito do meu sensor, são lentes de grande abertura, de grande angular, né? Grande enquadramento. Elas vão ter menos desfoque, mesmo assim, é um baita desfoque já, né? Do que lentes 56mm. Por exemplo, uma 56mm, a propriedade de desfoque dela em f1.4, ou por exemplo, se eu pego essa lente aqui, f4, e eu coloco ela em 56mm, ela vai ter muito mais desfoque que essa 16mm em f1.4, porque a propriedade do zoom da lente, ela é super importante para o desfoque também. Então a gente tem outra, e a gente tem ainda mais uma propriedade do desfoque que é super importante, que é a distância que eu estou do meu sujeito. Como assim? Se eu tiver, olha só, vamos entender essa relação, eu estou a um metro da minha lente, tá? A minha mão, ela está perpendicular, esse foco é uma faixa, né? Se eu coloco essa mão 30cm para trás, ela está mais desfocada aqui, mas ela não está tão mais desfocada. Agora eu vou colocar ela 30cm para frente. Olha o quão mais desfocada a minha mão está. Por quê? Porque eu estou mais próximo da minha lente, eu estou mais próximo da minha câmera. Quanto mais próximo o primeiro elemento, e mais distante o segundo elemento da lente de vocês, mais desfoque vocês vão ter. Então, o meu desfoque, ele se faz de três elementos super importantes. 1. Essa relação de distância da minha câmera, ou seja, se eu me aproximar muito de algo para gravar, e o fundo estiver bem distante, eu vou ter um grande desfoque, certo? Segunda propriedade, a abertura da minha lente. Ou seja, eu tenho uma lente de grande abertura, eu vou ter muito mais desfoque de uma lente que não abre tanto o diafragma dela. E terceira propriedade, é a milimetragem da minha lente. Eu vou ter muito mais desfoque em 56, 70mm do que em 16 e 24, por exemplo. Então, a gente tem que combinar esses fatores para a gente ter um bom desfoque, e a questão da iluminação ali também, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar para ti. Dica que eu dou de lente, tá? No final desse vídeo vai vir a dica. Eu gosto muito desses projetos da 56mm f1.4 e da 16mm f1.4 da Sigma. Eu poderia ser a Viltrox também, que está bem alta, eu não vejo muita diferença entre as duas, para a Sony. E para a Canon, a nossa boa e velha 50mm f1.8, né? Agora, que a gente tem ali, é um dos projetos mais baratos e com uma qualidade em baixa luz absurda. A 35mm, ela é um pouquinho mais cara, mas eu também acho um projeto muito legal para isso que você está procurando, né? Que é ambiente escuro e fundo desfocado. E a última decisão que eu acho que você tem que tomar em relação a milimetragem, tipo, ah, tá, eu escolho então a 16 ou a 56. Como é que é o ambiente que você vai gravar? Você pode chegar perto do seu sujeito, você vai entrar no palco, você consegue ter essa proximidade? Eu diria para ir para uma 16mm f1.4, uma 35mm, que é uma lente mais versátil. Tem que ficar de longe, vai ser quadro mais fechado, aí pega a 56mm, porque o tempo vai ter uma lente que vai aproximar mais do sujeito. Eu acho que é isso. Mas, pessoal, se vocês quiserem aprender mais sobre lente, sobre câmera, sobre tudo que envolve o mundo do audiovisual, mas, assim, explicar ali detalhes, com exemplos, operando a câmera, passando pelos menus completos, fazendo teste de desfoque, de foque, para vocês entenderem bem na minúcia como isso funciona dentro de uma trilha super bem guiada, eu convido vocês para participarem do VideoFlix. Primeiro link aqui embaixo, que é o nosso curso que forma vocês desde o absoluto zero até vocês saírem em video makers profissionais lá de dentro. Inclusive, com a parte de edição, a gente tem o Final Cut no Premiere, ou seja, você edita em Windows ou Mac, a gente é bem democrático lá dentro. Os dois cursos somados, só os de edição, tem mais de 80 aulas. Então, é todo o meu conhecimento que está aqui dentro daquele curso. É o único curso de vídeo que vocês vão precisar para realmente se tornar video makers profissionais. Isso eu garanto para vocês. E na nossa trilha de aprendizado de lentes, de câmera, eu mostro os melhores investimentos, como vocês podem fazer vídeos muito bons gastando muito pouco. Porque não é só o equipamento, é assim como a gente utiliza ele. A gente extraindo o potencial máximo técnico daquele equipamento se a gente entende bem ele. E é nisso que eu também me proponho a ensinar para vocês lá dentro do nosso curso. O acesso é vitalício, que vocês têm garantia de 7 dias. Então, vocês podem entrar, testar. É a indicação que eu dou para vocês. Entrem no Videoflix, vejam se é para vocês, testem o produto, porque é a melhor forma de vocês saberem se o produto é bom, se vocês vão gostar, se serve para vocês. Mas eu garanto que vocês vão gostar muito desse produto. O primeiro link aqui é da descrição se vocês quiserem conhecer. E se vocês gostarem desses vídeos mais shorts, que eu estou explicando aqui algumas dúvidas de vocês, mandem dúvidas aí embaixo porque vão aparecer nos próximos vídeos. Eu posso pegar uma dúvida de vocês como eu estou pegando aqui no canal para fazer esses vídeos aqui mais de cortes. E é isso. Se vocês gostarem desse vídeo, deem like, se inscrevam no canal. E aqui eu vou deixar o meu vídeo da sensor APS versus sensor full frame. E aqui eu vou deixar uma aula de lentes para vocês também. Uma aula gratuita lá de dentro do Videoflix para vocês verem como é que é o Videoflix aqui de sugestão. Certo? É isso aí. Um abraço. Até nos próximos vídeos.